Produtores rurais de quatro associações do município de Jaru decidiram se unir para criar uma cooperativa e produzir farinha de mandioca. A nossa cooperativa já vem de sonhos de muitos anos, mas agora está conseguindo se realizar. No caso, ela é formada de quatro associações de produtores rurais e hoje a gente começa a realizar um projeto. A gente vivia no campo hoje, com uma agricultura familiar. A partir daí, eles começaram a construção do barracão, que hoje abriga farinheira. A cooperativa funciona nesse espaço de um hectare aqui no distrito de Santa Cruz. A construção começou em 2012 e foi finalizada em 2013. Para transformar o sonho em realidade, os produtores cooperados revezavam as atividades de rotina, como a criação do gado, galinha, porcos e da roça, com a obra do barracão, onde funciona a cooperativa. Não tinha dinheiro para começar. Aí pensamos de fazer mutirão. Aí tinha dias aqui, que vocês estão vendo o prédio aqui, de nós ter 18, 20 pessoas trabalhando aqui e todos saíam felizes de tarde com aquilo. De acordo com o seu João, os sócios entregam para a cooperativa diariamente cerca de 200 quilos de mandioca in natura. Elas são descascadas manualmente, depois trituradas, prensadas e vai para o forno. Daqui, sai mensalmente cerca de uma tonelada e meia de farinha, dos tipos branca, amarela e a de coco, que é a mais requisitada no mercado. Só que a gente não imaginava que pudesse, as coisas iam acontecer do tamanho que ia vai chegando. Porque naquela época a gente pensava de produzir farinha, assim, para a nossa família no caso, né? E hoje não, as demandas estão aumentando e eu estou vendo que aquele sonho está se tornando realidade com força, tá? Eles aproveitam tudo. Nada se perde. A água que sobra depois que a mandioca é prensada é aproveitada e se transforma em polvilho e tucupi. E a casca vira ração para os animais. A Ednalva nasceu e cresceu no sítio, mas depois que casou mudou para a cidade. Porém, ficou pouco tempo e hoje é sócia e trabalha na cooperativa. Ela concilia as atividades na propriedade com o da farinheira. Eu nasci no sítio, aí eu me casei, fui para a cidade, aí fiquei durante três anos, né? E optei por retornar novamente para o sítio e vim trabalhar aqui. A criação da cooperativa devolveu as expectativas de quem já não via alternativas para continuar morando no campo. As condições de vida, eu acho melhor aqui. O trabalho na cooperativa ainda é bem artesanal, mas por causa do crescimento da demanda, o Seu João disse que é necessário investir em tecnologia e aquisição de mais equipamentos para fortalecer ainda mais a agricultura familiar. A nossa agricultura, ela fica mais forte. A gente não fica só dependente de um leite, de outra produção, né? Ah, e além de tecnologia, aumentar a produção, comprar mais equipamentos, ele ainda tem outro sonho, produzir massa de tapioca, porque descobriu que a iguaria é muito consumida no mercado. Eu nunca vi esse povo nosso comer toda a tapioca assim, que é o mercado que a gente tem um sonho de entrar nele também, tá? Música